Olá, meu nome é Amanda, sou do curso de farmácia, também trabalho na Unimap, no setor de Núcleo de Cultura e Programa de Educação Popular. E o meu dia a dia é estar aqui na Unimap, trabalhando e também estudando, que eu era jovem aprendida aqui na Unimap, na Biblioteca Taquarau, e surgiu uma vaga como deficiência auditiva. E eu me interessei, fiz a entrevista, participei, então minha carga original é deficiência auditiva, tenho perda auditiva de em torno de 60% a 70% em cada lado, são dois lados. E o meu dia a dia é normal, devido ao aparelho auditivo que eu utilizo, que a pessoa nem percebe, às vezes não acredita que eu sou deficiência auditiva, mas pra mim é normal. Eu fiz fono durante nove anos, pra aprender a falar, falar diretamente, e graças a isso eu faço curso de farmácia. Tem sim um pouquinho dificuldade, devido os professores falam um pouquinho rápido, mas é só conversar que ele já se corrige, já fala, olhando diretamente pra mim, que é mais fácil pela leitura labial. Mas a acessibilidade, para mim, é ótima, porque acho também devido a minha deficiência, que é mais fácil de acessibilizar. Meus projetos futuros são terminar o curso, me integrar na área da farmácia e ver o que acontece. A minha dica para quem tem deficiência auditiva que quer ingressar na universidade é assuma que é deficiência, assuma que você tem essa chance de sim, de conquistar o que você quer. E a universidade tem esse dever de estar assessorando vocês. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma